Olá pessoal, eu sou Amanda Monteiro e nesse vídeo vou mostrar como você pode criar cartões de Natal personalizados pelo celular através do aplicativo Canva. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo, você pode também fazer isso direto do navegador. Aqui na descrição desse vídeo tem o link de um vídeo onde eu ensino como fazer isso. Aqui você pode escolher qualquer tamanho, pode também vir aqui nesse sinalzinho de mais, tamanho personalizado e aqui largura e altura você põe a medida que você quiser. E aqui você pode mudar de pixels para centímetros, por exemplo, se você preferir. Eu vou fazer aqui um tamanho que dê para você enviar pelo WhatsApp, então vou ficar com a story do Instagram. Criar design em branco. Aqui você pode empurrar para baixo essa telinha de templates ou pode vir aqui direto em fotos para escolher um fundo para o seu cartão. Esse primeiro vai ser um modelo bem simples. O fundo que eu usei já está aqui e para achar esse fundo eu pesquisei desse jeito aí que está aparecendo para você. E não precisa ser esse, tá pessoal? Você pode pegar algum outro fundo. Muitos são pró, mas tem gratuitos também. Aqui eu girei, agora eu vou aumentar aqui até que ele cubra toda a área onde nós vamos fazer o nosso cartão. Assim tá bom? Agora vamos ver em sinal de mais, elementos. Esse cartão eu vou fazer vermelho com dourado. Aqui na parte de busca vamos digitar desse jeito que tá aparecendo aí, tá bom? Aqui em elementos gráficos vamos vermelho com dourados. Eu vou pegar essa árvore aqui dourada e vou posicionar ela aqui embaixo. Podemos aumentar um pouquinho. Agora eu vou voltar no sinal de mais. Deixa eu apagar aqui essa pesquisa. E agora vamos colocar assim, desse jeito. Em elementos gráficos vamos clicar em ver tudo. E vamos ficar com esse elemento aqui. Ele é gratuito. Aqui vamos aumentar um pouquinho. E deixar na mesma largura do nosso cartão. Aqui eu vou aplicar uma transparência nesse elemento. Vamos vir em transparência. E eu vou deixar ele bem fraquinho. Vou deixar em 45. E vamos duplicar. E descer. Deixa eu chegar essa árvore pra cá, que eu tinha que colocar ela aqui depois de ter feito isso. Pronto, olha, criamos um fundo aqui de Natal muito bonito. Essa árvore aqui, pessoal, o ideal é que vocês tragam ela pra cá após criar esse fundo, tá bom? Eu acabei trazendo antes, mas o ideal é que ela venha depois. E agora ela volta pra cá. E já que eu trouxe ela antes, agora eu vou vir aqui em posição e vou jogar ela pra frente. Eu cliquei aqui em para frente até ficar assim esmaecido, de forma que não dê mais pra clicar. Vamos continuar, vamos voltar em elementos. Pesquisar desse jeito mais uma vez. Em elementos gráficos, ver tudo. E esse aqui é o elemento que nós vamos usar. Vamos diminuir. Duplicar. Vou trazer pra cá. Vamos duplicar mais uma vez. Assim tá bom. Agora vamos colocar um texto no nosso cartão. Sinal de mais. Texto. Inserir um título. Opa, tá esquisito isso aqui, né? Vamos vir aqui no tracinho e puxar? Melhorou, né? Editar. E vamos colocar o nosso texto. Você vai colocar o que você quiser, afinal é um cartão personalizado. Aqui eu vou mudar essa fonte. Eu vou usar essa fonte aqui. E agora a cor da fonte. Ó, o Canva já mostrou um tom de dourado aqui, ó, o mesmo da árvore. E eu vou deixar o texto nessa cor. Agora vamos aumentar um pouquinho. Descer um pouquinho aqui. Agora eu vou duplicar. Editar. E vou escrever mais um texto aqui. Nesse texto aqui, eu vou vir aqui em formato e vou deixar desse jeito. Agora eu vou vir em espaçamento e vou diminuir o espaçamento entre linhas. Assim tá bom. Aí a gente vai fazendo os ajustes de tamanho e posição. Fomentar um pouco essa árvore. E está pronto o nosso primeiro modelo de cartão de Natal. Aí você pode colocar o seu nome se você quiser. Você vai personalizar o seu cartão a seu modo. Vamos então para uma segunda opção. Aqui eu vou pintar esse fundo. Eu coloquei nessa cor aqui. Agora vamos vir em elementos. E vamos pesquisar desse jeito. Em elementos gráficos, vamos clicar em ver tudo. E eu vou pegar esse elemento aqui. Vamos ajustar. Duplicar. Assim tá bom. Agora vamos voltar em elementos. Pesquisar desse jeito que está aparecendo. Elementos gráficos, ver tudo. Aqui eu vou pegar essa árvore. Você pode escolher alguma outra. Aqui eu vou aumentar ela. E vou posicionar ela assim. Desse jeito. Não tá muito grande. Eu vou botar ela um pouco menor. Aqui é metade dela, tá? Agora vamos voltar em elementos. Esse é um pouquinho mais fofinho. Um pouquinho mais infantil. A mesma pesquisa, tá? Eu vou pegar esse bonequinho de neve aqui. E vou deixar ele aqui nesse cantinho. Aqui a gente ajusta o tamanho. Agora eu vou pegar mais um elemento. Eu vou pegar esse aqui. Vamos diminuir. E deixar aqui assim. Junto com o bonequinho de neve. Agora vamos pegar mais um elemento. Deixa eu apagar essa pesquisa. E vamos colocar... Desse jeitinho que está aparecendo aí pra vocês. Elementos gráficos, ver tudo. E eu vou pegar esse elemento aqui. Vou deixar ele aqui. Vou girar um pouquinho. Agora vamos colocar o texto. Sinal de mais. Texto. Inserir um título. Acertar aqui. Editar. Mudar a fonte. Eu vou usar essa fonte aqui. Vou mudar a cor da fonte também. Essa aqui está ótima. Agora eu vou duplicar. Para colocar o restante do texto. Editar. E a mesma coisa que eu já mostrei lá no outro cartão, tá? Formato, espaçamento. Eu vou diminuir aqui. Dessa vez eu vou fazer mais rapidinho. Para não alongar muito o vídeo. Vou duplicar aqui mais uma vez. Que nesse aqui eu vou botar como se fosse uma assinatura. De quem está mandando o cartão. Aí agora a gente faz os ajustes de tamanho e posição. E prontinho. Mais um cartão de Natal personalizado. Para você enviar para a família, amigos e para quem você quiser. E agora para fechar esse vídeo. Vamos para esse modelinho aqui com foto. Aqui eu abri mais uma página. Agora vamos lá em fotos. Sinal de mais. Fotos. A que eu usei já está aqui. Para encontrar essa foto. Você vai pesquisar. Desse jeito aqui que está aparecendo, tá? Você pode também usar um outro fundo. Esse aqui é só um exemplo. Vamos aqui ajustar o tamanho. Aqui primeiro eu vou colocar o texto. Eu vou colocar o mesmo texto que eu coloquei nos outros, tá? Aí você põe aí o texto que você quiser. A princípio eu vou posicionar aqui. Depois a gente faz os ajustes. Agora vamos colocar a foto. Sinal de mais. Elementos. Agora aqui em quadros. Eu vou pegar esse aqui, esse círculo. Mas você pode vir aqui em ver tudo. E escolher o que você quiser, tá bom? Eu vou ficar com esse círculo. Vou trazer ele para cá. E agora eu vou até a galeria buscar a foto que eu quero colocar no meu cartão. Sinal de mais. Galeria. Ó, já peguei aqui a minha foto. Vou fazer alguns ajustes aqui. E agora eu vou arrastar ela e soltar dentro do círculo. Aqui eu vou clicar duas vezes nesse círculo. E assim eu posso ajustar a foto ao meu modo. Eu posso mudar a posição, posso aumentar. Que é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero aumentar um pouco essa foto. Acho que assim tá bom. Eu vou clicar aqui em pronto. Agora vamos dar uma iluminada nessa foto, né? Vamos lá em elementos. E você vai pesquisar desse jeito aí. O que eu vou usar é esse aqui. Se ele não estiver aqui, você clica em ver tudo em elementos gráficos. Que ele vai estar por aqui em algum lugar. Peguei ele aqui, mas antes eu vou clicar aqui na foto. Vou ver aqui no finalzinho. Aqui embaixo eu vou arrastar, ó. Lá pro finalzinho, vou clicar em bloquear. Porque senão, o que que vai acontecer, ó? Deixa eu desbloquear aqui pra vocês poderem ver. Quando eu pegar esse elemento e trouxer pra cá, olha. Ele vai ficar no lugar da foto. E pra que isso não aconteça, a gente tem que bloquear. Vou clicar aqui. Bloquear. Pronto, olha. Agora isso não vai acontecer mais. Eu vou aumentar ele. E agora, a gente vem aqui em posição. Pra trás. Aí podemos terminar aqui de ajustar. Olha, vai dar uma iluminada aqui na nossa foto, não é? Aí a gente dá a última olhadinha pra ver se tá do nosso gosto. Ver se precisa de mais algum ajuste, tamanho, posição. Aqui, eu acho que eu vou deixar tudo na mesma linha. Que eu não tô gostando muito desse cartão do jeito que tá. Aqui eu diminui. E aqui eu vou aumentar, eu vou aumentar essa foto também. Aumentei o blur aqui atrás. O elemento que dá essa iluminada na foto. E em seguida eu aumentei um pouco mais essa foto. Você tem que desbloquear pra conseguir aumentar, tá bom? O elemento já está lá atrás, ele não vai mais pegar o lugar da foto. E pronto, mais um cartão personalizado, bem bonito, com foto. Então, temos aqui três modelos de cartão personalizado. Pra você fazer e enviar pras pessoas que você ama. Eles são fáceis de fazer, são rápidos de fazer, como vocês viram. E não é aquela coisa já pronta, é algo personalizado, que você fez a seu modo. E se restou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou te responder. E pra salvar o seu cartão, é só vir nas setinhas aqui em cima. Se você vier na setinha apontada pra baixo, ele já vai direto pro seu dispositivo em PNG. E na setinha que aponta pra cima, teremos algumas opções. Se você vier em baixar, você pode aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu cartão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, que aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho na opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo postado aqui, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.